O meu cavalo solto pelos campos Corre contra o vento, o seu nome é veloz Eu sou vaqueira, vou pelas campinas Seguro a manada no trotar da minha voz Oi, 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 oi Durante o dia eu esqueço as minhas mágoas Sei que o dono da boiada diz por aí que não me quer Mas de noitinha, no chão de lá do rancho Na beirada da fogueira me orgulho em ser mulher Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Dona de casa, toqueira na certidão Meus filhos e meus irmãos Respeitam a minha lida Sou brasileira Sempre desde cedinho Vou seguindo o meu caminho Toreando a minha vida Oi, 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 oi O meu recado pra feirante cientista Professora manicure Não importa a profissão Jamais desista Do seu sonho de menina Haja o que houver Siga o seu coração Oi, 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 oi Oi, 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 oi 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 Oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi